O que torna impossível a sua cura? Alguém limitado ter dito que a tua doença é incurável? Ter buscado e ficado com trauma de não ter obtido o teu resultado? Ou você ainda está achando que os outros morreram dessa enfermidade e você vai ser o próximo? Jesus enfrentou todas essas situações com uma resposta chamada fé em concordância. A fé só atua em concordância. Você tem fé, o Senhor tem fé. Ele encontra a fé em você e por isso ele vai atuar. A melhor saúde é a dos teus propósitos. Cuide da saúde dos teus propósitos e você nunca vai morrer vazio. Ou quando ficar vazio, já chegou a hora de ir. Por isso, fé em concordância. Resgatou? Vem comigo, vem. Se vira nos 30.